Rio Jaraguazinho, conhecido como Ribeirão Rodrigues, antiga propriedade de Walter Marquardt que chegou por volta de 1905 a esta região do Jaraguá Alto, na entrada do Ribeirão Rodrigues, ou melhor, Jaraguazinho. Por volta de 1925 ele instalou nesta localidade um salão de baile. Este local foi muito fotografado desde os anos 30, 40, pelo pessoal que vinha passar férias no verão e que também aproveitava o local para banhar-se. Lá nos fundos verificamos o que restou de uma edificação de alvinaria, uma espécie de um tanque. Era na proximidade deste tanque que ficava o salão de Walter Marquardt, onde foi também rei do tiro, como Albert Kuhms do Rio da Luz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí